Tá sentindo? Tá sentindo? O cheirinho da Lolo? O cheirinho da Lolovi? Tá começando mais um Lolovi, esse programa que o Brasil aprovou, meu amigo Psyll. Pô, que saudade, minha deus, essa porra, que saudade, tá sentindo o cheirinho da Lolo? Galera, tamo com o Psyll aqui, que é o cara que vai ser conquistado. As três meninas que tão aqui vão tentar conquistar nosso amigo Psyll, e ele vai ter que escolher uma delas. Tá pronto, Psyll, pra... Porra, mano, eu nasci pronto, tá ligado? Porque eu nasci errado, meu pai fez errado, aí eu tenho que nascer pronto, senão a porrada estanca na rua. Porra, sem risadinha, né, o pote, porra. Se você chegou desavisado aqui no canal, você provavelmente não conhece o Psyll. O Psyll tem a síndrome de Tourette. Explica rapidinho, rapidinho, resumido. Pô, a síndrome de boquete, a síndrome de Tourette faz eu falar palavras proibidas, chique, tudo involuntário. Meio que eu quero, tudo que vem proibido na mente eu acabo soltando, né, porque eu quero. Se eu xingar esse garoto aí, é por causa da Tourette, eu vou logo avisando pra ninguém me cancelar, tá ligado? Cancelaldo. Pô, você aqui, ó, o laudo tá aí. É sempre eu lembrar que tem meu CPF aqui, tem milhões, né, com a milhões de quê? Espaço vazio. Primeira candidata, Laurinha, tudo bom com você? Tudo bom, como você está? Tranquilo, seja bem-vinda. Quantos anos, Laurinha? Vinte. Vinte anos, teu signo? Capricórnio. Capricórnio. Tá ouvindo aí, Psyll? Tá ouvindo? Tô, tô. Vai ouvindo aí, vai anotando aí, vai anotando. Não, não tá nada, eu vou... Qual é teu signo, Psyll? Tizil. Mentira, peixe. Peixes. Capricórnio com peixe. O que que tu acha, Laurinha? Vamos só enrolar, né? Vai dar merda, vai dar merda. Giovana, tudo bom com você? Oi, tudo bom. Tudo ótimo. Tudo ótimo. A Giovana, você não vai conseguir ouvir, Psyll, porque ela tá pelo celular, a gente não conseguiu gambiarra ainda. Giovana, quantos anos você tem? Tenho dezoito. Dezoito anos, teu signo? Eu acho que é a Ares, mas eu não sei muito bem. Deve ser peixes. Tamo aqui com ela também, Beatriz. Tudo bom contigo? Quantos anos? Tudo, e você? Vinte e seis. Vinte e seis anos. E? Signo, Beatriz? Leão. Leão. Uau. Tem como rugir pra gente? Tem como? Uau. Cringe, cringe. Vamos para o primeiro quadro. Objeto que te representa. Laura, você tem que mostrar agora um objeto que não seja, por favor, pornográfico pra gente manter o family friendly do quadro. Um objeto que representa a tua vida. É que tá na cozinha, eu ia mostrar uma panela. Traz, traz a panela, traz a panela. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pena. Maçã. Uva. Gelo. Vinho tinto. E completo com seu lado. Sangria. Laurinha, cadê? Olha lá a panelinha dela. Eu amo cozinhar. Eu acho que a melhor coisa que você vai dar na minha vida é cozinhar. Você gosta do Bolsonaro? Eu não. Então, mais um motivo pra você amar a panela, né? O Brasil aprovou. Giovana, objeto que representa a tua vida. Traz pra gente. Então, eu não tô em casa, tá? Mas tem um aqui que eu achei. Tá sem corda, mas é um violão, ó. Ah, mentira que tá sem corda. Tu não vai tocar pra gente, não? Tá sem corda, que eu não tô em casa. Quer tocar pra gente mesmo sem corda? Pesciu, ela tá tocando um violão sem corda, irmão. Porra, brava. Pesciu, drem, 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 drem. Drem, 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 drem. Beatriz, um objeto que te representa, Beatriz. Então, temos um impasse aqui, né? Vi que tem uma concorrente na cozinha. E o meu objeto é esse aqui. Ih, a cozinha também. Mas esse aqui também me representa. Ah. Então, eu venho trazendo uma coisa diferente pra conquistar o Pesciu. Pô, eu tô achando maneiro, tá ligado? Vou cozinhar, vou cozinhar com ela, pá. Aí eu quero fazer o Tureste aqui, falar merda. Vamos para o próximo quadro. Mostre o teu talento. Laura, preciso que você traga um talento em forma de áudio. Eu fiz só uma frase, assim, bem especial pro Pesciu. E eu espero que ele goste. Pesciu, presta atenção, presta atenção. Meu amor por você é igual a sua Tureste. É incontrolável. Que isso, mané. Qualidade, hein? Porra! Mexeu como? A Tureste deu uma balançada, passou a copia da lei e joguei pro lado esquerdo, tá ligado? Mas gostei. Giovana, e aí? Um talento, traz pra gente. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que Mas tenho muito tempo Tenho todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Obrigado. Beatriz! Traz pra mim. Oi, então Como meu talento é físico Eu vou ler um poeminha pra ele Pesciu Quando eu te vi Montei num jegue e fugi De saudade não aguentei Montei numa vaca e voltei É isso Tá ligado, gostei, hein, mano? Aí eu dei três mortais ultimamente É foda Cara, as meninas vão desistir de tu, irmão Hora dela tretonha Hora dela tretonha Basicamente É o seguinte As meninas vão tretar entre si Laura Você tem que dizer Por que o Pesciu não pode escolher A Giovana e a Beatriz Olha só O negócio da Giovana É que eu achei que nada a ver Esse papinho de cantora, entendeu? Você tá batido já Todo mundo resolveu virar cantora Então ela vai ver E a Beatriz É uma cópia minha Só que assim Eu achei o meu poema melhor Só isso aí que eu tenho pra dizer Puta merda Aí, ó Giovana Por que o Pesciu não deve ficar com a Beatriz Nem com a Laura? Eu acho que eu sou melhor Pra começar, né? Porra, mano É autoritário, mano Tá ligado? Beatriz Por que o Pesciu não deve ficar com a Laura Nem com a Giovana? É, então A princípio eu tinha achado a Giovana super fofa Eu falei que não combinaria Eu ia falar que não combinaria Porque o Pesciu é meio pancadinho E ela é mais calminha Mas agora eu vi que ela é totalmente desumilde Eita E a Laura, querida De fato, concordo que o seu poema foi melhor Mas eu acho que ele prefere comer melhor Do que ficar ouvindo poeminha Epa Volta, Laura Réplica Ah, sim Só que eu ia perguntar Se você já provou a minha comida Acho que não, né? Então eu fico Seu argumento tá um pouco assim Meio fraco Próximo quadro Três qualidades E três defeitos Laura Por favor Três qualidades E três defeitos Que você enxerga em você própria Olha, eu sou muito Três qualidades primeiras Eu sou muito altruísta Então eu gosto muito de ajudar as pessoas É... Eu sou muito carinhosa Sempre Meu coração é muito grande Sempre tenho espaço Para as pessoas também Bom, eu sou alta, né? Alguns podem ver isso como qualidade Ou há três defeitos Eu sou preguiçosa Eu sou impaciente E eu falo muito palavrão, né? Tem gente que não gosta muito Percil, tem problema pra você, mano? Pô, não tem não Eu falo palavrão pra caramba E eu sou alto Tenho oitenta e nove Aí, ó Giovana Três defeitos E três qualidades Eu... Defeito Vou começar com defeito Eu sou um pouco estressada Eu sou desorganizada também Um pouco E às vezes Eu falo muito palavrão Eu acho isso um defeito Não sei Palavrão não tem caô Porque eu xingo Eu tenho turete, cara Então Palavrão pode botar como qualidade É... Vocês estão botando palavrão como defeito O cara tem turete, cara Turete, pô Eu vou casar com a mina da igreja Pastora Três qualidades, Giovana Eu sei cozinhar Eu acho isso uma qualidade Eu não consigo achar a qualidade Cara, o que não faz o menor sentido Ela não saber as qualidades Porque ela chegou no início Metendo que ela era melhor do que geral Eu não sei Abra, hein Olha lá, Beatriz Vamos pra Beatriz Vamos ouvir só pra Beatriz Giovana Para Eu não entendo Quarta Beatriz, vai lá Então, minha qualidade É que eu sou carinhosa Amiga E sincera E o meu defeito É que eu sou um pouquinho ciumenta Bastante debochada E impaciente Gostei de você Ih, que doideira, hein Mas aí a ponto de querer, tipo Se pegar, não sei o que, não Se ela quiser, eu quero Eita Que isso, brother Peraí, calma aí Não, 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 não Peraí, o programa tá indo por outro caminho Calma aí, piscinho Então é o seguinte, Diogo Fica as duas juntas Eu fico com o cium Quem meteu essa daí Que fica comigo Ih, peraí, ó A Giovana, então Caralho, tá dando uma merda do caralho Peraí Não, mas me explica O ciume que tá sozinho Quem que é ela, coitada Quem quer pegar quem? Ó, a Giovana Acabou de se estressar Porque a Beatriz Tá flertando com ela Tu não tá ouvindo, não, caralho? Tô, caralho Eu cudoalho Ele morreu, coitou Vamos, então Pro momento final Eu não sei como vai terminar isso Já teve flerte entre elas aí Doideira Mas eu preciso ir pro último quadro Que é o Declarações Basicamente As meninas agora vão se declarar E botar todo o seu coração agora Pra conquistar o psy de uma vez por todas Tá ligado? Agora é o momento final Laura Bota seu coraçãozinho agora Sincero Pra fora Porque é um momento decisivo Queria falar que Desde a primeira vez Que eu vi um vídeo dele E que eu vi o Instagram dele Eu senti no futuro do meu coração Que eu precisava De um jeito Pra falar com ele Mas eu não conseguia Sabe? Porque eu era muito tímida E esse quadro Me deu a oportunidade De me declarar pra ele Falar que Eu sinto um carinho Muito grande por ele Mesmo A gente nunca tem Que trocar uma mensagem Eu quero dar todo o meu apoio Pra ele Sabe? Fazer um cafunezinho Ver um Netflix A noite Sabe? Aí, Priscil Qual foi do bagulho? Qual foi? Foi ontem, né? Giovanna Pode soltar teu coração Ô, Priscil Tu trabalha na horta? Ô, trabalho não Minha madrinha Por quê? Porque ele fez Meu pepino crescer Eu acredito Que o meu telécio Eu achei o melhor Até agora, mano Desculpa Não era nem Pra eu estar Emitindo opinião Mas eu achei incrível Ah! Pro Vou! Beatriz Bota teu coraçãozinho Pra fora Aqui ele tem A possibilidade De sair com Um poliamor Ou ele tem que escolher Somente uma Ih! Aí é contigo, mano Porque assim Gostei muito Da declaração Da Laura Sabe? Muito amorosa Carinhosa Acho que os dois Me completam Se ele tiver que escolher Só uma Eu escrevi o seguinte Piscil Você sabe qual é o motivo Do meu sorriso Todos os dias? É a primeira palavra Dessa frase Que isso, mano Aí tu mexe com o deficiente É chegado o momento Piscil Rufa ali os tambores Piscil vai ter que decidir Das três Você vai dizer primeiro A que você não quer Pô, o jeito assim Não combinou comigo Tá ligado? Poderia ser Grande amiga minha Me mamar Respeita Mas é a Laura Giovana e Beatriz Piscil Que complicado, hein Irmão Que situação, hein? Rufa ali os tambores Quem você escolhe Pra depois da quarentena Trocar salivada Me identifiquei maneiro Tá ligado? Foi a Giovana E aí, Giovana O que você tem a dizer? Você é a campeã Ele te escolheu Tô feliz, tô feliz Caralho, entusiasmo dela Ah, já que não rolou O que eu escolhi Eu e a Beatriz Assim, se a Beatriz Tiver nesse desenrolo Da vida, né? Com certeza Vou te chamar lá no zap Então, é isso Pode ficar Vou feliz Programosa Aí, ó Juntou então Caraca, é verdade, mané Agora a gente vai fazer O beijo Quádruplo aqui, ó Com a... Agora é só pra encerrar Isso aqui é só pra encerrar O programa, vai Aí dá o beijinho E o Piscil e a outra menina também Vai lá Aí encerra Aqui, pariu Tão entrando aqui Que a p*** do Link vazou Caralho Que saco É isso Um abraço Até o próximo Lolo MOTHERFUCKER É isso Tchau